Fala com o Pepe Que tá demais MC FALP novamente Tantana do Recife, naquele pique Meio se envolver com a tropa dos malvados Quer agressividade, procurou Pepe e FALP Cavuca da sinistra, pressão na coxereca Vou te socar bolado no bequinho da favela Vou te arrastar pra treta e machucar sua pepeca Vou te socar pepeca Abra bem a peda Vou liberar o rabo bem na boca e aperai Vou te socar pepeca Abra bem a penna Vou liberar o rabo bem na boca e aperai Já que tu me arrastou pra treta Vou fazer o que tu mais saudais Bota no cozinio Se eu vou rebolar de costas bota no cozinio Se eu vou rebolar de costas Eu só vou rebolar de costas Eu te so excited com a pepeca Abra bem a peda E aí seus comédia, mais uma de biscoito no beat, tá? DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Veio se envolver com a tropa dos malvados Quer agressividade, procurou bebê e falpe Encavo cada sinistra, pressão na poxereca Vou te socar bolado no bequinho da favela Vou te arrastar pra treta e machucar sua pepeca Eu tenho suco uma pepeca, abro bem a perna Vou liberar o rabo, banho a boca e a pereré Eu tenho suco uma pepeca, abro bem a perna Vou liberar o rabo, banho a boca e a pereré Já que tu me arrastou pra treta, vou fazer o que tu mais rodai Bota no cozinha, eu vou rebolar de costa Bota no cozinha, eu vou rebolar de costa Bota no cozinha, eu vou rebolar de costa Começou de suco uma pepeca, abro bem a perna Bota no cozinha, eu vou rebolar de costa Bota no cozinha, eu vou rebolar de costa DJ Augusto e DJ Tiago de Paraty Bota no cozinha, eu vou rebolar de costa Becoce TV Bota no cozinha, eu vou rebolar de X62